Oi, sou o Jake The Austin de Os Feiticeiros de Waverly Place E você tá vendo o Disney Channel Você está vendo o Disney Channel Oi, eu sou o David Henry dos Feiticeiros de Waverly Place E você está vendo o Disney Channel Oi, sou o Dylan Sprott de Zack Code James Abul E você está assistindo ao Disney Channel Oi, eu sou o David Henry dos Feiticeiros de Waverly Place Boa sorte, Charlie, você está vendo o Disney Channel Uau Legal Oi, eu sou o Rodrigo do Disney Planet e você está assistindo ao Disney Channel Oi, eu sou a Yasmin do Zapping Zone e você está vendo o Disney Channel Oi, eu sou o Olavo e você está assistindo ao Disney Channel Eu sou o Rafa e você está assistindo ao Disney Channel Eu sou a Carol e você está assistindo ao Disney Channel Olá, eu sou o Samuel e você está assistindo ao Disney Channel Oi, eu sou o Felipe Ferreira e você está assistindo ao Disney Channel Oi, eu sou o Felipe Ferreira e você está assistindo ao Disney Channel Olá, eu sou o Edu de Quando Toca o Sino e você está vendo o Disney Channel Oi, eu sou o Edu de Quando Toca o Sino e você está assistindo ao Disney Channel Oi, eu sou a Pamela e você está assistindo ao Disney Channel Oi, eu sou a Pamela e você está assistindo ao Disney Channel Eu sou a Carol Calheiros e você está assistindo ao Disney Channel Eu sou o Edu e você está assistindo ao Disney Channel E aí, eu sou o Cameron Boyce de Jessie E você está assistindo ao Disney Channel E você está assistindo ao Disney Channel Olá, eu sou a Isabela Souza de Bia e você está assistindo ao Disney Channel Oi, eu sou a Agostina Palma de Bia e você está assistindo ao Disney Channel Oi, eu sou a Agostina Palma de Bia e você está assistindo ao Disney Channel E aí, eu sou o Julio Penha de Bia e você está assistindo ao Disney Channel Genial Olá, eu sou o Guido Messina de Bia e você está assistindo ao Disney Channel Oi, sou a Andréia de Alba de Bia e você está vendo o Disney Channel Olá, sou a Rúlia Arguelles de Bia e você está vendo o Disney Channel Oi, sou o Luiz Riraldo de Bia e você está vendo o Disney Channel Olá, sou a Gabriela de Greco de Bia e você está vendo o Disney Channel Olá, sou a Gabriela de Greco de Bia e você está vendo o Disney Channel Olá, como estão? Eu sou o Ferdente de Bia e você está vendo o Disney Channel Olá, sou o Renner Freitas de Bia e você está vendo o Disney Channel Oi, eu sou a Mika Dias de Bia e você está vendo o Disney Channel Oi, sou a Alamadanes de Bia e você está vendo o Disney Channel Olá, sou o Rodrigo Rumi de Bia e você está vendo o Disney Channel Olá, eu sou o Esteban Velasquez de Bia e você está vendo o Disney Channel Eu acho que está bom Olá, eu sou a Dani Trujillo de Bia e você está vendo o Disney Channel Olá, eu sou a Valentina Gonzales de Bia e você está vendo o Disney Channel Legal, né? Oi, eu sou o Bruno do Disney Planet e você está vendo o Disney Channel Boa!